Fala galera, beleza? Hoje a gente vai mostrar outro vídeo sobre instalação e hoje a gente vai trocar a iluminação do painel do Corsa Wind, essa linha dos Corsas padrão, beleza? É bem simples e dá para fazer em casa, acompanhe com a gente aí. No vídeo eu vou mostrar duas maneiras de se fazer, uma mais simples, somente substituindo a lâmpada e outra com o LED interno, então vai ter duas maneiras para você fazer. Antes de mais nada, vamos começar a desmontar o painel. Então, para começar, você precisa tirar essa capa de acabamento, que ela contém dois parafusos aqui ó, um logo aqui na frente, vai estercer o volante para o outro lado, vai ter outro aqui na lateral, beleza? Próximo passo, aqui na parte de baixo, tem três parafusos, um aqui, dois aqui, três aqui, já retiramos para o vídeo ficar um pouco mais rápido. Depois que você tirou os cinco parafusos, você vai desencaixar essa capinha, desencaixou ela encaixada a peça de borracha, a peça vai ficar solta. Então ela encaixada, a parte de cima ela é separada, então vamos tirar a parte de baixo e a parte de cima também encaixada. No jeitinho aqui, para tomar cuidado para não quebrar, desencaixou a peça separada. Próximo passo, é tirar essa capa. Tem um parafuso Philips aqui né, no geral são sempre todos Philips, pode oscilar por causa do tempo de uso do carro, talvez trocaram o parafuso, mas no geral é Philips. Tirou o Philips em cima, aqui embaixo tem mais dois parafusos Philips na capa de acabamento, aqui também tem mais um na capa de acabamento, então mais três parafusos, totalizando oito parafusos na parte de acabamentos plásticos. Aqui é jeitinho, ela vai sair, saiu a moldura, então três peças e oito parafusos. Damos de cara com o painel. O painel vai conter dois parafusos, um nessa lateral aqui e outro na outra lateral. Bacana se destacar, depois de retirar os dois parafusos laterais, aqui em cima tem uma travinha, tá vendo? Então vocês vão colocar a travinha para cima, ele destrava e está solto. Aí acontece, para facilitar, a gente vai lá fora e vamos folgar o cabo do acelerador, para ele vir mais suave e não corrige isso de quebrar o cabo. Então acompanhem com a gente lá do lado de fora. Aí vamos lá, aqui é o cabo do acelerador, tem uma borracha, vocês vão jogar a borracha lá para dentro, porque ele é grosso e vão facilitar que o cabo venha mais para frente. Aí descendo aqui, vocês vão reparar, tem essa peça rosqueada aqui, tá vendo? Essa peça dá para rodar com a mão. Rodou ela, vai desencaixar. Desencaixou, você vai tirar o cabo. Então essa é a peça que vocês vão desrosquear e a parte do cabo está solta. Então, como ele vai ficar mole, vocês conseguem tirar o painel com mais facilidade. Nesse caso aqui, deu para rosquear, desrosquear com a mão. Se o caso estiver muito duro, vocês vão apoiar uma ferramenta aqui, né? Ou nessa parte mais rígida e vão rodar. Não tem segredo. Beleza, depois de terem tirado o cabo lá fora, vocês vão reparar que eles vão ficar mais soltos aqui, ó. Ele vai conseguir vir com mais facilidade. Na parte de trás aqui, tem o encaixe do cabo do acelerador. Vocês vão empurrar essa pecinha para frente. Ela vai desencaixar o cabo e aí vocês puxam ele para trás. Então, para travar, é só encaixar. Para tirar, apertou, ele sai. O painel vai sair pelo lado direito. Acho que é mais fácil. O painel está fora. O encaixe do painel já fica no próprio carro, tá? Essa é a original no grau máximo. Aí, vamos lá. Com o painel fora, vocês vão ter essa visão na parte de trás. E esses dois conectores maiores são da parte de iluminação. Essas são as lâmpadas pingão, mesmo usadas na lanterna do carro de vocês. Então, a maneira mais simples é substituir as lâmpadas por LED. Essas LEDs, vocês vão encontrar a partir de R$20 até R$50, são LEDs mais fortes. Então, simplesmente, vocês vão encaixar. E se caso ela não funcionar de um lado, vocês vão inverter. Então, encaixou, travou, está pronto. A gente vai montar lá no carro e vocês vão ver o resultado. Aí, beleza. Esse é o resultado somente trocando as lâmpadas. Substituindo por LED. Agora, aqui já consegue identificar todo o painel. Porém, como meu painel já está fora, eu quero um pouco mais forte. Isso é uma maneira de você fazer de maneira mais fácil. Essa segunda maneira já é um pouco mais complicado. Mas é para tirar um aproveito melhor da iluminação. Beleza. A segunda maneira já tem que tirar essa capa de acrílico. Para a gente ter o acesso de colocar fita de LED. Para ter uma disposição maior de luz, de iluminação. Então, para começar, vocês vão desencaixar o pininho aqui. Somente puxar. Aqui contém o mais fino aqui dentro. E aqui é o mais grosso, só para não interromper. Vocês vão virar o painel. Vocês vão ter essas quatro travas. São dois desse lado e dois do outro lado. Totalizando quatro. Elas são bem molinhas. Dá para fazer até na mão. Então, vão levantando para frente. Para cima, né? E para frente. Desencaixou a parte de acrílico, que é a principal. Bom, tomar cuidado para não riscar. E quem quiser até mudar o sistema de iluminação aqui. Colocar alguma luz, né? Diferente. É só acrescentar o LED aqui. Se vocês for analisar no painel, ele já vem em um lugar. Só vem com a lâmpada, tá? Para cima dos buracos aí, se vocês repararem. E aqui tem algumas lâmpadas a mais. Se vocês olhando contra a luz, você vê as outras funções que não tem. Beleza? Mas isso é uma função à parte. No geral, vocês vão dar de cara com o painel. A gente vai colocar LED, né? Colado em toda a volta do painel. Em vez de ser só apenas dois pontos de luz, né? Que é onde vai o LED. A gente vai ter o contexto do painel inteiro. Resultando uma iluminação bem melhor. E aí, para ter um pouco mais de espaço, a gente vai tirar os reloginhos, né? Aí são parafusos sete. São dois de cada lado. O do velocímetro não precisa tirar. Mas o de temperatura e combustível é bacana tirar. Ter mais espaço. Bacana. E aí, vamos lá. E agora, a gente vai fazer uma limpeza, né? Para aderir a dupla face. A gente vai colocar essa fita de LED, né? Convencional. Ela é com dupla face. A gente vai colar em toda a volta do painel. E vamos tirar uma disposição melhor. Com a fita de LED, você pode colocar qualquer cor, né? Vermelho, azul, branco, entre outras cores. Aí vai da sua criatividade. E quem já tiver afim de trocar essa placa, né? Colocar de outra cor, outro modelo. Aí é simples. Você mantém a mesma coisa. Você vai tirar os reloginhos e substituir. Mas nesse caso, vamos manter o padrão original. Somente melhorar a cor. O cliente pediu azul. Então, a gente vai fazer azul. Mas é da criatividade de qualquer um. Agora, uma curiosidade para vocês saberem. Por que esses painelos não iluminam tanto? Eles são de ferro. Eles não são translúcidos, né? Para pegar a luz de dentro e jogar para fora, né? Ficar transparente entre os números. Ele funciona pela iluminação lateral. De todo o sistema. Então, quem quiser mudar isso aqui, vai ter uma iluminação muito melhor. A do sistema, que é mais antigo, mais simples. Então, ó. Vocês vão medir o quanto vocês vão usar de fita LED. Vocês vão soldar o fio na fita. Soldar no conector. Soldou no conector. Aí, vocês somente vão passar a fita. Aí, depois de soldado. A gente cola, né? Com a própria dupla face. Na lateral de toda a carcaça. E aí, começa o ciclo de montagem. Processo reverso. Montar o painel. É agora já montado. Nesse caso, o cliente optou por azul, né? Mas você pode colocar qualquer cor. Vocês vão perceber que com a fita ficou mais forte. Se trocasse o circuito, né? A placa de luz e colocasse translúcido, ficaria o dobro de luminosidade. Mas nesse caso, a gente não trocou. O cliente optou por manter a original. E é isso aí, galera. Encerramos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Finalizando o vídeo, mostramos duas maneiras. Se você quiser mais forte que isso, trocar essa placa e colocar já como translúcido. Ou do modelo 2001, diante que é branco. Obrigado. Deixem nos comentários se tiver algum tipo de dúvida. Inscreva no nosso canal e dá uma força. Obrigado, galera. Desce o dedo no like aí. Aí agora é só a montagem. O cliente pediu azul, justamente que o aparelho dele também é azul. E agora é só montar e tá liberado. E agora é só montar e tá liberado.